Fala pessoal, seja bem-vindo mais uma vez, aqui é o Pra La Que Eu Vou, e você deve ter notado que já se especula que a Selic, a taxa Selic vai começar a cair, e quando isso acontece, renda fixa começa a ficar menos atrativa, a gente já viu que as taxas LCIs já estão bem difíceis de a gente encontrar, quando encontra não passa de 90%, aquelas taxas dos prefixados que a gente encontrava inclusive acima dos 14%, hoje mal chegam aos 12%, porém, nesse momento, como a gente vai ver aqui nos gráficos, nesse momento quando a renda fixa começa a ficar menos atrativa, ou seja, quando as taxas ficam menores, quem começa a ganhar são os ativos da renda variável, como ações, fundos imobiliários, só que aí fica a nossa dúvida, a gente não é especialista nisso aqui, onde investir nosso dinheiro, que ação, que empresa, que fundo imobiliário escolher, existe uma maneira simples de você investir na renda variável, sem saber nada como funciona, e com apenas um arquivo, você consegue investir em mais de 500 opções de investimentos, não só aqui no Brasil, como no mundo, então se você quiser saber como funciona isso, não sai daí, e fica comigo até o final desse vídeo, e se você está chegando no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou Daniel Medeiros, e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, o canal que fala de investimentos de maneira simples, para que você aprenda a investir, mesmo com pouco dinheiro, e você deve estar até estranhando o cenário aqui, eu estou viajando, hoje está chovendo, estou aqui em Foz do Iguaçu, está chovendo, mas por que não aproveitar para fazer um vídeo, trazer um novo conteúdo para a galera? Então se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o like, e se não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, e ative o sininho para não perder nenhuma dica. E que opção é essa que a gente pode investir para aproveitar esse momento de queda da renda fixa, e ganhar com as ações, ganhar com os fundos imobiliários, como que a gente pode fazer isso? Isso é possível através dos ETFs, ETF, Exchange Traded Fund, isso aqui é um fundo que é negociado na Bolsa, mas que normalmente ele segue um índice, a gente pode ter um índice que segue a Bolsa de Valores, o Ibovespa, pode ter um índice que segue os fundos imobiliários, como a gente tem o ETF chamado XFIX, que eu vou mostrar para vocês, tem também o fundo, o ETF, que segue a Bolsa Americana, o S&P 500, e nesse caso, você pode, com apenas uma única cota daquele fundo, igual você compra fundo imobiliário, quem já está mais habituado com fundo imobiliário, os ETFs são como fundos, só que ao invés de ser um fundo imobiliário, é um fundo de índice, que ele segue o índice da Bolsa, o índice da Bolsa Americana, o índice dos próprios fundos imobiliários. Vamos começar já para mostrar para você entender como funciona isso aqui. O IVVB11 é um índice que segue o S&P 500, que é um índice que mede algumas, as 500 maiores empresas da Bolsa da Nasdaq nos Estados Unidos. E dentro desse índice, a gente tem várias empresas, como a gente pode ver aqui, Apple, Microsoft, Amazon Facebook, Alphabet, que é o Google, Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, o maior investidor vivo da história, tem banco também, tem Tesla e muitos outros, Johnson & Johnson, a marca de produtos de higiene e tudo mais. Todas essas marcas aqui, ele só está listando 10, mas são 500 empresas, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e, por que não dizer, as 500 maiores empresas do mundo. E hoje, para você fazer parte dessa empresa aqui, você basta comprar uma cota por, no valor de hoje, 231 reais. Com apenas 200 reais, você compra mais de 500 empresas. Se você tivesse que comprar uma a uma, você teria que gastar uma fortuna para fazer isso aqui. Mas com apenas esse valor, 231 reais, você consegue fazer essa operação. Como a gente pode ter certeza de que vale a pena entrar agora? Esse valor 230 está caro, está barato? Esse aqui é o valor que foi negociado no último pregão, na sexta-feira. Mas se a gente for aqui no ano, no ano teve um rendimento de 1,8%, ou seja, praticamente ficou estável. Por que isso acontece? Porque a taxa de juros americana ainda está subindo. Se ainda está subindo, então a Bolsa Americana ainda não começou o seu processo de alta. Mas se a gente for para um horizonte maior, de um ano, ainda está estável, porque a gente está nesse processo. Em cinco anos, perceba como é esse índice aqui. É uma crescente. Ele só veio parar de crescer lá no final de 2021, que foi justamente quando a taxa americana começou a subir. Esse fenômeno é inversamente proporcional. Quando a taxa sobe, fica mais caro pegar crédito, então as empresas americanas começam a cair. Por isso que tem esse fenômeno. E veja que está estável aqui. Qualquer momento que você entrar aqui, você vai conseguir pegar a alta, porque ela ainda vai vir. Essa alta só vai acontecer quando essa taxa começar a cair, que ainda não aconteceu. Diferente do que já acontece aqui no Brasil. A gente vai ver aqui o Ibovespa. Mesma coisa, como eu falei para você, lá a gente tem o IVVB11, que você consegue comprar hoje a 231. Temos o Bova11. Existem outros, mas aqui é só para dar um exemplo. Isso aqui não é recomendação de compra, tá? É só para dar um exemplo de um índice que segue, de um ETF que segue o índice da Bolsa Brasileira. E que você consegue, nesse momento, de redução da taxa de juros, da hora que a renda fixa está começando a render menos, tentar colocar uma parte. Eu sei que a gente, normalmente aqui, os meus seguidores aqui, os inscritos do canal, são mais afeitos à renda fixa. Mas por que não colocar 5%, 10% na renda variável? E especialmente nesses ETFs que não demandam um trabalho para você estar escolhendo qual é a empresa, qual é aquela que vai se dar melhor. Aqui a gente tem, no caso do S&P, ou seja, no caso do IVVB11, do ETF americano, você tem 500 empresas. Aqui no Brasil, o BOVA11, ele é o índice que segue o índice Bovespa, que tem 91 empresas. E a gente pode listar também quais são elas aqui. A gente tem Arezzo, Ambev, Azul, Bradesco, BB Seguridade, Banco do Brasil. Enfim, são 91 empresas que estão aqui. Então, com apenas R$131, R$107, você consegue investir nas 90 maiores empresas do Brasil. No último dia ele fechou a R$107, mas se a gente olhar no ano, 2023, ele teve uma leve alta de R$4,75. Mas o fenômeno maior aconteceu aqui a partir de março, quando houve a certeza, uma maior certeza, uma maior clareza de que a Selic iria começar a cair. Então, quem investiu ali em março teve um ganho de mais de 13%, quase 14%. E esse fenômeno começou a subir agora. A gente está vendo aqui que o gráfico, em um ano, ou melhor, no ano de 2023, está praticamente estável. Mas se a gente abrir um pouco mais, a gente vai ver que essa alta só começou. Em um ano, a gente chegou a R$112, R$116. Em cinco anos, foi ainda maior, R$120. E perceba aqui uma coisa. Teve essa baixa aqui, esse aqui é o gráfico de cinco anos do BOVA11. Em 2020, houve aquela queda gigantesca por causa da pandemia, quando teve o medo, né? Mas perceba que logo na sequência subiu muito. E por que isso aconteceu? Porque foi quando a taxa de juros caiu para 2%. Então, subiu de lá de 2020, abril de 2020, até junho de 2021. E qual foi o fenômeno que aconteceu ali em junho de 2021, mais ou menos? A taxa de juros começou a subir. A taxa de juros subiu, a taxa do BOVA11 começou a cair. Mas agora, como a gente está com a previsão de que essa taxa vai cair, então as ações começam a subir. Mas como você não sabe que ações comprar, qual é a melhor, se é banco, se é varejo, se é empresas de alimentação, você pode simplesmente comprar uma cota do BOVA11, que você tem as 90 maiores empresas do Brasil. E essa é uma maneira fácil de você diversificar a sua carteira, ter um potencial de ganho maior naquele momento que a renda fixa está caindo e, ainda assim, ter somente aquela única cota. É muito mais simples de você gerenciar isso aqui. Então, ou seja, com duas cotas que a gente já viu aqui, uma do ETF IVVB11 e outra do ETF BOVA11, a gente já tem quase 600 empresas, 500 americanas e praticamente 100 do Brasil. E outra coisa que você pode pegar também, os fundos imobiliários, que eu falo muito aqui no canal, que ainda paga dividendos sem imposto de renda, totalmente gratuito, né? Digamos assim, sem nenhuma taxa e você tem fundos que pagam 1%, até mais de 1% ao mês, todo mês entrando na sua conta e ele também passou por esse fenômeno. A gente tem um gráfico aqui que mostra que quando a taxa cai, os fundos imobiliários sobem, que é mais ou menos isso que eu mostrei aqui agora com o BOVA11. E a gente tem um índice também dos fundos imobiliários, que é o IFIX e esse IFIX também tem um ETF, que é o XFIX, que está hoje a R$10, bem baratinho. Com R$10 você consegue comprar o XFIX11, que é o código do ETF dos fundos imobiliários, e com esse fundo aqui você consegue comprar cerca de 100 fundos imobiliários. Dentro desse índice aqui, quais são os fundos que a gente tem? A gente tem BPFF11, que é um fundo de fundos, a gente tem o BBPO11, que é um fundo de bancos, você tem também o BRCR11, que é um fundo de papel, você tem fundo de logística, como o BRCO11, ou seja, apenas uma cota, você tem uma carteira diversificada. Ao invés de você comprar fundos de diversos setores específicos, você pode comprar uma única cota, uma única cota desse ETF, e você tem uma carteira diversificada. Então, com esses três fundos aqui, a gente já tem 100 fundos imobiliários, 100 ações brasileiras e mais 500 ações americanas, 700 empresas diferentes, com apenas três cotinhas você conseguiria ter tudo isso aí, com potencial de ganho, já que a gente está com esse fenômeno de baixa nas taxas, tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. E quanto que a gente teria para comprar isso aqui? 230 do fundo americano, mais 107 do fundo brasileiro, então a gente já dá aqui R$340, mais ou menos, com mais R$10 do IFIX, R$350 você consegue comprar todas essas empresas, e aproveitar esse momento de alta da economia, como taxas estão caindo, possivelmente a gente vai ter esse ganho lá. Então, se você quiser diversificar ainda mais sua carteira, tira 5%, 10% do seu patrimônio e investe um pouquinho em cada coisa dessa aqui. E se puder investir mensalmente, porque caso essas taxas caiam, como é muito volátil, caso essas taxas caiam, quanto mais barato você comprar, maior vai ser o seu potencial de ganho. E por último, mas não menos importante, você tem também o Bitcoin. O Bitcoin é outra forma de você conseguir um ganho elevado. O Bitcoin só no ano de 2023 já teve uma elevação de 52%. 52%, porém, ele ainda está bem abaixo da máxima histórica que a gente viu lá no ano de 2021, quando chegou a R$335 mil reais. Hoje ele está aqui embaixo, a R$133 mil reais. Então, se você quiser também colocar um pouco de criptomoeda também na sua carteira, com pouco mais de R$100, R$200, você consegue comprar também o Bitcoin. E a opção que eu ofereço para vocês, para você investir no Bitcoin, pode ser na Binance, parceira aqui do canal. E é também a maior exchange, que é equivalente a uma corretora, a maior exchange de criptomoedas do mundo. Então, você abrindo a sua conta com o link que eu vou deixar aqui na descrição e também fixado nos comentários, você ganha ainda R$100 para negociar quando você compra uma criptomoeda, você paga uma taxinha. Mas, abrindo com o link, no período de 7 dias, você não vai pagar nada. Vai ter R$100, até R$100 de desconto nas suas taxas. E a Binance é a maior corretora que temos no mundo. Tranquilo, é lá onde eu invisto. Você pode investir lá também para garantir. Já subiu 50%? Você disse, pô, Daniel, já subiu 50%, será que vai subir ainda mais? A previsão é de que ela pode chegar a R$100 mil. R$100 mil é R$500 mil no futuro, talvez daqui a 3, 4 anos. Ainda é uma especulação isso aqui. Mas, provavelmente, ela pode chegar a números maiores, como a gente viu em 2022. Chegou a R$200 mil, que ainda assim estava bem abaixo da máxima histórica que eu mostrei aqui, de R$340 mil. A máxima anterior também em 2021. Foram dois valores de 2021 acima dos R$300 mil. Lá em 2022, chegou a R$200 mil, houve essa queda, porque o Bitcoin, além de outros fatores, ele também sofre influência dessa taxa americana. Como a taxa americana está ainda subindo, o Bitcoin está mais ou menos estável, como a gente viu lá com o IVVB11. Quando essa taxa americana começar a cair, possivelmente, a gente vai ver também esse fenômeno subindo aqui no Bitcoin. Então, é uma maneira de você diversificar. Com R$500, você conseguiria comprar as três cotas lá dos outros fundos e ainda sobraria mais R$150 para você investir aqui no Bitcoin. Como eu te falei, link aqui embaixo para você abrir a sua conta e ganhar esses R$100 de isenção nas suas taxas durante sete dias. Abra a sua conta na Binance e você consegue esse desconto. E as demais, você consegue investir na sua própria corretora, no banco que você tiver ou na corretora que você tiver. Basta abrir o Home Broker, assim como você encontra as ações, os fundos imobiliários. Basta colocar o código do fundo que você quer comprar, do ETF que você quer comprar, a quantidade de cotas e fazer a operação de compra. E é simples dessa maneira. Poucas cotas você consegue investir em mais de 700 opções. Com menos de R$500, você consegue investir em tudo isso e você consegue diversificar ainda mais sua carteira. Você vai ter sua carteira diversificada lá de renda fixa, com opções com liquidez diária, que isso é muito importante para a sua reserva de emergência, também para a sua opção de caixa, para você fazer essas movimentações, tirar um pouco. Está caindo, então tira um pouco aqui, e vou comprar um pouco de ETF de ações americanas, ações brasileiras, do BOVA11, do IVVD11, e também de fundos imobiliários. Tem lá os pré-fixados, que os pré-fixados também são importantes no momento de queda, porque você fixa, vamos supor que você comprou a sua LCI a 13%, 14%, que é o que a gente viu até o final do ano passado, e ele vai ficar assim até o vencimento. Independente da Selic ter caído, ele vai permanecer assim. Já os que são atrelados ao CDI ou à inflação, se essas taxas caem, eles vão cair um pouco. Mas como a gente sabe que o mercado é muito volátil, por causa de decisões políticas, às vezes guerra, tomara que isso não aconteça, mas pode acontecer, e tudo muda. Veio a pandemia, por exemplo, dois anos atrás, três anos atrás, mudou todo o cenário. Estava subindo tudo e de repente caiu de uma vez. A gente não sabe para onde vai, por isso que a diversificação é muito importante. A gente está olhando um cenário aqui para aproveitar, caso isso se concretize. Mas se caso alguma coisa mude, quando você está diversificado, tendo renda fixa e tendo essas outras opções aqui que eu apresentei para você, você vai ter um ganho melhor do que se ficar fixo apenas numa opção. Se você acertar o cenário, maravilha. Mas se você estiver no cenário contrário, você vai ter mais perdas do que ganhos. Então eu espero que você... É um tema diferente do que a gente costuma falar aqui, de renda fixa, mas é importante mostrar que nem tudo é só renda fixa. Você tem que entender que num cenário macroeconômico, quando acontece esse fenômeno de queda da Selic, existe um ganho que a gente sabe que vai subir e se a gente não tem conhecimento ainda de onde investir, pode pegar esses atalhos, esses ETFs que replicam todas as grandes empresas e você vai conseguir acompanhar esse ganho mesmo não tendo tanto conhecimento. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou falar para vocês, vou responder, tenho o maior prazer. Não deixa de curtir o vídeo. Se quiser, abre sua conta. Link na descrição lá da Binance. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.